Eu tenho uma proposta O dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Tá pronta, só falta a momilhar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E que tal a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tal a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Eu tenho uma proposta Escute bem, vou te dizer Que tal eu e você morando junto Eu sei, o dinheiro é pouco Mas o amor é muito A nossa casinha Tá pronta, só falta a momilhar Mas um dia a gente chega lá Papai do céu vai abençoar O nosso amor E que tal a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois E que tal a gente juntar Nossas camas de solteiro E fazer uma cama de casal Dormir de coxinha só nós dois O luxo a gente deixa pra depois Forrólogia O seu canal do forró Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até dei Com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é dia seguinte Sabe que não resolve nada Pensando na pessoa certa E fazendo amor com a errada Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Ah, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha É só você que tinha 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 Eu saio, eu bebo, eu beijo Se for preciso até dei com outra pessoa pra te esquecer Mas o duro é dia seguinte, sabe que não resolve nada Pensar na pessoa certa e fazer do amor com a errada A minha delicinha volta pra vida minha A minha delicinha volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Oh, minha delicinha, volta pra vida minha Aquela mexidinha é só você que tinha 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 Carlinhos do Arrocha, arrochando os corações apaixonados Tô procurando o amor, tô, tô sozinho Troco balada, fudo antes, taça de vinho Tô procurando o amor, tô, tô carente Troco cerveja pelo beijo quente Já passou da hora de me apaixonar Por toda cidade vou anunciar Procuro alguém pra me chamar de bebê E me acordar com o bom dia O alígado, o filme na TV Fazendo amor todo dia Procuro alguém pra me chamar de bebê E me acordar com o bom dia O alígado, o filme na TV Fazendo amor todo dia Tô procurando o amor, tô, tô sozinho Troco balada, fudo antes, taça de vinho Tô procurando o amor, tô, tô carente Troco cerveja pelo beijo quente Já passou da hora de me apaixonar Por toda cidade vou anunciar Procuro alguém pra me chamar de bebê E me acordar com o bom dia O alígado, o filme na TV Fazendo amor todo dia Procuro alguém pra me chamar de bebê E me acordar com o bom dia O alígado, o filme na TV Fazendo amor todo dia Procuro alguém pra me chamar de bebê E me acordar com o bom dia O alígado, o filme na TV Fazendo amor todo dia Procuro alguém pra me chamar de bebê E me acordar com o bom dia O alígado, o filme na TV Fazendo amor todo dia Procuro alguém pra me chamar de bebê Se quer que eu vá embora, eu vou Que eu fico sozinho, eu vivo Sozinho faz tempo que estou Com você eu sei, eu vivo A cama que era pra nós dois Só você está dormindo É sinal que acabou Continuar não faz sentido Antes de eu ir embora, você precisa ouvir Que eu nunca te traí, eu nunca te traí Pode até falar o que quiser de mim Mas nunca vai ouvir que um dia eu te traí Eu nunca te traí Se quer que eu vá embora, eu vou Que eu fico sozinho, eu vivo Sozinho faz tempo que estou Com você eu sei, eu vivo A cama que era pra nós dois Só você está dormindo Já é sinal que acabou Continuar não faz sentido Antes de eu ir embora, você precisa ouvir Que eu nunca te traí, eu nunca te traí Pode até falar o que quiser de mim Mas nunca vai ouvir que um dia eu te traí Antes de eu ir embora, você precisa ouvir Que eu nunca te traí Eu nunca te traí Pode até falar o que quiser de mim Mas nunca vai ouvir que um dia eu te traí Eu nunca te traí Porque a vida não tem graça sem você Eu nunca te traí Eu nunca tenho Eu nunca te traí Que eu nunca te traí After overnight, você tá right Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Eu nunca te traí Se havia uma verdade Das mentiras que eu contei É que você foi na minha vida A mulher que eu mais amei Tenho tanto amor pra dar pra ela Mas ela não quer saber de mim Fico no meu quarto só pensando Será que esse amor chegou ao fim? Te procuro no telefone o dia inteiro Uma voz que atende me diz que você não está Mas no fundo eu escuto outra voz Fussurrando baixinho Se for ele pensar, por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela um minuto, por favor Quero pedir uma chance e provar Meu amor Não Dê-lique agora Peça pra ela Fala comigo Vai Insista um pouco Fala pra ela Estou ficando louco Que saudade dela Que saudade dela Que saudade dela Tenho tanto amor pra dar pra ela Mas se ela não quer saber de mim Fico no meu quarto só pensando Será que esse amor chegou ao fim? Te procuro no telefone o dia inteiro Uma voz que atende me diz que você não está Mas no fundo eu escuto outra voz Sussurrando baixinho Se for ele pensar, por favor Pra não mais ligar Deixa eu falar com ela um minuto, por favor Eu quero pedir uma chance e provar Meu amor Não Desligue agora Peça pra ela Fala comigo Vai Insista um pouco Fala pra ela Que estou ficando louco Que saudade dela E saudade dela Saudade dela Teu cestinho com o meu Balanço Estúdio Contato 9607-4417 Aisada da Aisada da Aisada da Tchau, tchau.